A música que toca o seu coração, aquela que você quer ouvir, toca aqui. Prepare o seu coração, pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sol. O sol, o samba, o pagode, o internacional, o setanejo é aqui na minha, na sua, na nossa TV Sinec. Programa Amigo Miguel e convidados. Você está bem, você está legal, você está na minha, na sua, na nossa TV Sinec. Uma nova onda, uma nova emoção no ar. A partir de agora, começando aqui pela nossa TV Sinec, o programa Amigo Miguel e convidados. Que vai ao ar todos os sábados, das 16 às 17 horas. É show, Brasil! Meus amigos e minhas amigas, eu sempre começo assim. Sempre agradecendo a Deus em primeiríssimo lugar. Obrigado, Senhor Jesus, pelo hoje, o amanhã e todo sempre, meu Pai. Recebendo um abraço, meu boa tarde. O meu amigo Rodolfo, a minha amiga Janaína, a minha amiga Andréia. Todos os comunicadores e apresentadores aqui da nossa TV Sinec. Se sintam todos vocês abraçados pelo Amigo Miguel. Recebendo um abraço, meu carinho, meu boa tarde. A galera maravilhosa, simpatia, alegria. Lá no estado da Bahia. Lá no Cajueiro Itatim, Feira de Santana. Santo Estevão. Estevão, aí a galera maravilhosa do grupo do WhatsApp, do meu amigo, meu irmão. Ele, Estevão Lima, aquele fortíssimo abraço a todos vocês aí no estado do Paraná. Na cidade de Araruna, por lá, o tio João, o tio Zé, o Terra Roxa, Maringá, Cianorte, Paranavaí, Campina Grande, na Paraíba, Recife, Manaus, Belém do Pará. A galera maravilhosa dos quatro pontos cardeais de norte, a sul, leste, oeste. Se sintam todos abraçados por todos nós aqui da TV Sinec. Mas já começo bem, eu já começo legal, falando Elton Amorim. Alô, Elton Amorim, com novidades para você, meu amigo. Concerto de instrumentos musicais, assistência técnica, eletrônica e muito mais é com Elton Amorim. Ligue para o telefone 5049-2754 ou para o 982-6257-58. Você que tem seu violão com problema, sua guitarra, com certeza aí o seu teclado, a sua sanfona e muito mais. Ligue agora, meu amigo, para o Elton Amorim. Vai deixar o seu instrumento musical chique no último grau, ok? Mas eu falo da LR. LR, peças elétricas, peças novas e recondicionadas. Atacado e no vareja com o amigo João. Trabalhando com automático, induzido, rotor, estator, regulador de voltagem, máquina de vida elétrica e muito mais. As informações, ligue para o João, no telefone 4335-9304 ou para o 4127-6443 ou para o 940-26-2090. O endereço é Avenida Luiz Pequini, 1118, no Jardim Palermo, em São Bernardo do Campo. Mas eu falo da padaria e mercadinho Nova Boa Vista, que tem a direção dos meus dois amigos, Cristóvão e Lia. Oferecendo para vocês pãezinho quentinho toda hora no setor de mercado, você vai encontrar o que você precisa muito mais barato, amiga, amiga. O telefone é o 4122-2208. O endereço é a Rua Benfica 139, no Boa Vista, em São Bernardo do Campo. Falei e disse, recomendo, padaria e mercadinho Nova Boa Vista. E para você, meu amigo, minha amiga, participar do meu programa, é muito fácil. É só você ligar para SM, SM Produções, ligando para o 0, operadora 11-944-62-6767. Ou para o 0, operadora 11-980-15-33-82. E hoje você poderá participar do programa do Amigo Miguel e convidados e brilhar aqui no palco da minha, da sua, da nossa TV Sinec. Uma nova onda, uma nova emoção no ar. E hoje meus convidados são todos eles especiais. Que maravilha! Começando bem, começando legal. Já no Alto Astral. Eles já se encontram no palco para mandar bem, para mandar legal. Para a galera do Facebook e do YouTube e de toda a rede social. Meus amigos, tele e internauta, recebam todos vocês com muito prazer, o cantor e compositor Marajó. No programa Amigo Miguel e convidados. Ele não é 10, ele é 1000. Ele é show Brasil Marajó. Sucesso Brasil! Obrigado, obrigado, obrigado. Amigo Miguel e convidados. Muita terra e grandes pastagens, animais selvagens e de criação. Gente humilde e casas de paia, mas tudo faz parte do meu sertão. Hoje, distante dessa terra pura, sem ver saracuras cantar no grotão. E nessa cidade de ouro e prata, onde a saudade pisa e maltrata, desse pobre coração. Essa saudade está me matando, espero um dia poder me livrar. Quero voltar pra minha terra, pra ver de perto as aves cantarem. Ai, quem me dera estar agora, nos regatos e rios fluvias. Pra ver orvai e nela molhada, e sentir cheiro de vegetais. Esta saudade está me matando, espero um dia poder me livrar. Quero voltar pra minha terra, pra ver de perto as aves cantarem. Ai, quem me dera estar agora, nos regatos e rios fluvias. Pra ver orvai e nela molhada, pra ver orvai e nela molhada, e sentir cheiro de vegetais. Ai, quem me dera estar agora, nos regatos e rios fluvias. Pra ver orvai e nela molhada, e sentir cheiro de vegetais. Valeu, obrigado. Boa tarde, boa tarde, meu amigo Marajó. Como vai você, garotinho? Agora, agora, agora. Que prazer enorme, que prazer enorme ter recebê-lo aqui no programa do Amigo Miguel. Muito bom, eu sempre, nunca vi nesse programa, meia vez, mas parece que eu já estou aqui há tanto tempo. Marajó, a galera do Youtube, do Facebook e de toda a rede social, quer saber quantos anos de carreira, quantos CD gravado, e você deixar aí as suas redes sociais, o seu telefone pra show, e mandar seu toque, seu recadinho para os seus amigos e amigas. E depois você vai cantar mais dois sucessos, eu sei que você tem uma participação especial, tá bom? Eu vou ter uma participação com a minha amiga Tânia. Tânia, Tânia Cabral, daqui a pouquinho. Mas a primeira pergunta que você fez é quantos anos de carreira. Isso, meu irmão, quantos anos de carreira? Eu já tenho... Eu já tenho... Vamos chegar um pouquinho pra cá, nós saímos fora de foco. Apesar... Aqui, aqui tá bom. Apesar que nunca fui em muito lugar, mas tenho 30 anos de carreira. É? Que maravilha. Eu sou do tempo do vinil, eu fiz cinco vinil, e na carreira solo, eu fiz... Na carreira solo que eu tô com três anos, quer dizer, com mais de três anos. Maravilha, Maravilha. Comecei em 2010 a gravar de novo. Que maravilha. Mas eu tô com o terceiro disco solo e já tô fazendo o quarto disco. Que bom, meu irmão. Mas é muito bom ter recebê-lo aqui no programa. E o telefone pra show? Meu telefone pra show é 011-97205-6090. Tem redes sociais? Tem redes sociais. Se quiser me achar no YouTube, é só colocar Marajó 2011 ou 2016. Se quiser me achar no meu app zap. Sei. Zap zap. No zap zap. É esse mesmo que eu falei, 97205-6090. Tá bom. Marajó. Mas eu também tenho o e-mail. Sei, pode falar. O e-mail é marajocantor.gmail.com Oh, garoto. Que maravilha, viu? Marajó, eu quero dizer pra você o seguinte. As portas do meu programa vão estar sempre abertas pra você. Volte quantas vezes você quiser, quantas vezes você desejar. Tá bom, meu irmão? Eu agradeço muito essa oportunidade e esse balde de chá que você tá me dando aqui. É isso, garoto. Então tá aí. Agora vamos chamar aqui ao palco. Agora eu vou chamar. Ela é minha irmãzinha, Tânia Cabral. Ela vai fazer uma boa tarde menina. Como vai você? Bem e você? Tudo certinho? Tudo certinho. Obrigado pelo carinho, tá bom? Eu que te agradeço. Obrigado pela sua presença. Que maravilha. Telefone pra show. 045 99 49 29 27. Tá bom. Ah, repete. 045 99 8 49 29 27. E as redes sociais? Tânia Cabral. Tânia Cabral. Que beleza. Você vai fazer uma participação agora com o nosso irmãozinho Marajó, tá certo? Isso, nós já estamos fazendo, né? Tá bom. Então tá aí, Brasil. Mandando bem, mandando legal. Levantando o alto astral da galera, simpatia, alegria do Facebook, do Youtube e de toda a rede social. Eles não é dez. Eles são mil. Eles é show Brasil, Marajó e Tânia Cabral. Programa Amigo Miguel e convidados. É só sucesso, Brasil! Como é triste viver assim tão só Tão ausente de quem eu tanto amei Em algum lugar eu sei que ela está Sozinha me espera E sem saber se vai voltar Misterioso rio Mississipi E tomou a paz do meu viver Levando alguém que eu tanto amei E jamais esquecerei O amor que eu te dei Vem me devolver E o Mississipi Vem me devolver Vem me devolver Esse amor que era meu E você levou E eu não paro de sofrer Rio, Mississipi Não te amo mais Levou tudo o que era meu O coração entristeceu E eu não paro de chorar Vem, saia, Lê! Mistério do Rio, Mississipi Me tirou a paz do meu viver Levando alguém que eu tanto amei E jamais esquecer O amor que eu te dei E o Mississipi Vem me devolver Esse amor que era meu E você levou E eu não paro de sofrer E o Mississipi E eu não paro de sofrer E eu não paro de sofrer Chegou tudo o que era meu E o coração entristeceu E eu não paro de sofrer E eu não paro de sofrer É só sucesso, Brasil! Vamos atender os internatário Vamos section E eu não paro de Tato no mundo Música Doente de amor procurei remédio Doente de amor Jato no tanto Com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor da boate azul E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fancharam-se as portas sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, sim, nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu vivi demais e não consigo me lembrar se crer Qual era o nome daquela mulher? A flor da noite em uma boate azul E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, sim, nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu vivi demais e nem consigo me lembrar se crer Qual era o nome daquela mulher? A flor da noite em uma boate azul Uhul! Obrigado! Maravilha! Obrigado, meu amigo Marajó Obrigado, minha irmãzinha Tânia Cabral Pelo carinho e pela participação aqui no programa do Amigo Miguel e Convidados E lembrando, a galera simpatia, alegria, sabadão que vem agora Tem ele, Paulo Terra, no programa do Amigo Miguel e Convidados Tem Meire e Mari, as Dengozinhas do Brasil Tem Odete Pereira, tem Gauchinha do ABC E muito mais atrações para você Tá certo, meu amigo? Minha amiga E dia 24, dia 24 no programa do Amigo Miguel e Convidados Tem a presença marcante do cantor e compositor Ele, Davi Luz Davi Luz, Davi Luz do programa do Amigo Miguel e Convidados Dia 24 de novembro Ok, galera? Mas o sucesso não para O sucesso continua Mandando bem, mandando legal Levantando o seu alto astral Ele já se encontra no palco Cantor e compositor Doni Santos É sucesso Brasil No programa Amigo Miguel e Convidados É show! As vezes na casa Estrela da sala da noite Quando acordo, penso muito em você Sinto um vazio no meu peito Já não durmo mais Você foi a minha mulher E hoje eu choro Sem o seu amor Esteja onde estiver Com outro homem qualquer Dentro do meu coração Vai estar eternamente O tempo pode passar E eu vou sempre te amar Sei que algum dia Serás minha outra vez Esteja onde estiver Esteja onde estiver Esteja onde estiver Esteja onde estiver Com outro homem qualquer Dentro do meu coração Vai estar eternamente Vai estar eternamente O tempo pode passar E eu vou sempre te amar Sei que algum dia Serás minha outra vez Sucesso Brasil Doni Santos Isso aí meu querido Miguel Ele manda bem Ele manda legal Ele levanta o alto astral Da galera É isso aí Obrigado por me convidar Meu parceiro Olá André Obrigado também Você foi a minha mulher E hoje eu choro Sem o seu amor Esteja onde estiver Com outro homem qualquer Dentro do meu coração Vai estar eternamente O tempo pode passar E eu vou sempre te amar Sei que algum dia Serás minha outra vez Serás minha outra vez Esteja onde estiver Com outro homem qualquer Dentro do meu coração Vai estar eternamente O tempo pode passar E eu vou sempre te amar Sei que algum dia Serás minha outra vez 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 Maravilha, maravilha Meu amigo Doni Boa tarde, garoto Beleza Como vai você, meu irmão? Toma aí na correria Dia a dia Trabalhando Para a gente chegar Nos nossos ideais No objetivo Beleza E é isso aí Obrigado pelo carinho Obrigado a você Todos, você sabe que o programa É corrido, né Fih? Telefone para show É 9, 51, 29, 15, 25 É o WhatsApp E entra no Face também Doni Santos aí No Youtube É que vocês veem As coisinhas que a gente faz aí E o Facebook Estou fazendo agora na live Todos os dias Às 20 horas O pessoal que segue Doni Santos aí O Miguel aqui também A TV Sinec A Tana Cabral Todos eles aí Segue o Doni Santos No Facebook lá pessoal Dá uma força para a gente Para a gente poder Subir, né Continuar Falou? Tá bom Doni Obrigado por ter sua presença Vai com Deus A gente no Facebook A partir das 8 horas Valeu, obrigado Tá aí gente boa Gente amiga TV Sinec Uma nova onda Uma nova emoção No ar Lembrando que esse programa Vai ao ar todos os sábados Das 16 às 17 horas Com vários convidados Super especiais Mas o sucesso não para O sucesso continua Para mandar bem Para mandar legal Ele não é 10 Ele é 1000 Ele é show Brasil Vem aí Meu amigo Meu irmão Ele faz parte do programa Do amigo Miguel E convidados junto com Sebastião Ferreira Zezão Na pegada do vaqueiro É show É sucesso Brasil Vai garoto É show Show Meu amigo Hoje eu acontei sentindo falta O som do cabelo de gato Cheiro de shampoo Que perfumava o quarto Logo de manhã Marca de batom no meu seito Do banto do quarto Travesseira Ali tá ali jogado Tudo e tudo irado Jamais mais de um mês Da última vez Mas parece que foi ontem Vem E a saudade não me deixa não Só restou o coração vazio Que o resto você levou Que o resto você levou Toda a cidade E trazer de volta O meu amor Beber Sinec Só restou o coração vazio Que o resto você levou Vou rodando Toda a cidade E trazer de volta O meu amor Pega subindo Quinta sina Contra a mão Zezão Na pegada do vaqueiro Pra degrada TV Sinec Show Hoje eu acordei Sentindo falta Do som do churreiro ligado Cheiro de shampoo Que perfumava o quarto Logo de manhã Marca de batom no meu seito No banto do quarto Travesseira Ali tá ali jogado Tudo empoeirado Jamais mais de um mês Da última vez Mas parece que foi ontem Que a saudade não me deixa não Só restou o coração vazio E o resto você levou É verdade Vou rodar toda a cidade E trazer de volta O meu amor Meu amor Só restou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade E trazer de volta O meu amor Bora, Verde Bora, Raqueirão Zezão Na pegada do vaqueiro Ele não é dez Ele é mil Ele é show Brasil É tudo nosso Boa tarde, meu amigo Zezão Boa tarde Como vai você, garoto? Maravilha Obrigado pelo carinho Pela presença Prazer, é todo meu E o óculos? Hoje tu riu? Hoje eu vim botando Fale as câmeras Passou já no cabelo? Eu passei Hoje eu vim Zezão, obrigado pelo carinho Pela presença Deixa seu telefone Pra show As suas redes sociais Meu querido Rapaz, a rede social É daquele jeito A rede social Só for de balançar Que amanhã não deixa não Não saiu ainda Não deixo Não deixa não Mas o telefone É 6700-1849 Se acha Zezão Lá na pegada do vaqueiro Repete, Zezão 6700-1849 6700-1849 Estamos indo lá Fazer o forró Zezão, eu quero agradecer O seu carinho A sua presença Você sabe que agora Você faz parte do programa Do amigo Miguel E o convidado Muito obrigado Por esse carinho Tá certo, garoto Obrigado por essa confiança Sensacional Tá bom? Obrigadão, meu irmão Do Facebook Do YouTube E de toda a rede social Zezão Na pegada Do vaqueiro Vai Vai Sucesso Zezão Mandando bem Mandando legal Pensando bem Meu bem A gente não Tem nada a ver Você é precisa Traz tanta beleza Eu nem sei porquê Você me dar atenção Então escuta O que eu vou te dizer Sou filho do mato E veio da roça O meu pai é vaqueiro E minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro E trago comigo O meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro Eu não tenho dinheiro Só quero você Só quero você Só quero você Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Só quero você Bora, meu vaqueiro Vigazinho TV Sinec É show É show Brasil Vem correr, vem Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é precisa Faz tanta beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Sou filho do mato E venho da roça O meu pai é vaqueiro E minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Não tenho dinheiro E trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Só quero você Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro Eu não tenho dinheiro Só quero você Só quero você Só quero você Bora meu vaqueiro TV Sinec Zezão na pegada do raqueiro Ei, Guaxi Arreio meu vaqueiro TV Sinec Obrigado Zezão Pelo carinho e pela presença TV Sinec Uma nova onda Uma nova emoção No ar No sabadão O programa Amigo Miguel E convidados Mas está aí Brasil O sucesso não para O sucesso continua Para mandar bem Para mandar legal Para levantar o alto astral Da galera simpatia Alegria Do Facebook Do Youtube E de toda a rede social Pela primeira vez no programa Amigo Miguel E convidados O cantor E compositor Luiz Marcos Ele não é dez Ele é mil Ele é show Brasil Só sucesso Luiz Marcos No programa Amigo Miguel E convidados TV Sinec Esse é o novo batidão O chão de vanera E a ratapé Pagode de viola E o sertanejão Com a percussão Em ritmo de axé Esse é o novo batidão Isso é pra quem gosta E sabe o que quer Pra quem não dispensa Pra quem não dispensa Uma cerveja gelada Curtindo a balada No meio das mulheres Pra quem não dispensa Uma cerveja gelada Curtindo a balada No meio das mulheres Pode me chamar de caipira Pelo nosso jeitão Pelo nosso jeitão De falar Esse é o nosso palavreado É assim Nunca vai mudar A viola A viola Nós é aru A mozinha Começou a gostar Do som tinido Da viola E do nosso jeitão De cantar Nós juntamos A viola A caipira A caipira Combater a baixia A acordeão Misturamos Pra ver se caía No conceito E no gostudo O pulmão Na viola Nós é arueira Na viola Nós sabe o que faz Pegamos o tempero De Minas E juntamos Com o de Goiás E o Brasil Gostou dessa mistura Porque este som Ficou bom demais Ele é Luiz Marcos Brasil Esse é o novo batidão O chote vanera E arrasta a pé Pagode de viola E o sertanejão Com a percussão Em ritmo de axé Esse é o novo batidão Isso é pra quem gosta E sabe o que quer Pra quem não dispensa Uma cerveja gelada Curtindo a balada No meio das mulher Pra quem não dispensa Uma cerveja gelada Curtindo a balada No meio das mulher Ele é Luiz Marcos Mandando bem Mandando legal É show Brasil Nós juntamos A viola Caipira Com batera Baixinha Acordeon Misturamos Pra ver se caía No conceito E no gostoso Do pulmão Na viola Na viola Nós é a arueira Na viola Nós sabe o que faz Pegamos o tempero De mim E juntamos E juntamos Com o de Goiás E o Brasil Gostou dessa mistura Porque este som Ficou bom demais Esse é o novo batidão Puxa o de Vanera E arrasta a pé Pagode de viola E o sertanejão Com a percursão Em ritmo de axé Esse é o novo batidão Isso é pra quem gosta E sabe o que quer Pra quem não dispensa Uma cerveja gelada Curtindo a balada No meio das mulheres Pra quem não dispensa Uma cerveja gelada Curtindo a balada No meio das mulheres Luiz Marcos No programa Amigo Miguel Convidados Boa tarde, garoto Obrigado Como vai você, Luiz? Graças a Deus, tudo bem? Vamos ficar um pouquinho Vagado Nós estamos nem fora de foco Graças a Deus, tudo bem? Pela primeira vez Aqui nessa casa maravilhosa Luiz, quer dizer que é Tomando uma gelada No meio das mulheres? Exatamente Aí o trem é bom demais? Tá bom demais Ainda mais pôr pro Goiás, né? Ainda mais pôr pro Goiás Tá certo Ô Luiz, eu quero agradecer Mais uma vez Seu carinho Sua presença Aqui no programa Do Amigo Miguel E o Convidado Eu quero deixá-lo à vontade Pra você mandar Seu toque Seu recadinho Pra seus amigos e amigas Falar das suas redes sociais E deixar o seu telefone De estrada, né? Mas assim, todo dia A gente tá recomeçando Com certeza, meu irmão Todo dia Porque a música Ela não tem fim É infinita Isso E eu quero agradecer A todo mundo Que prestigia o trabalho Do Luiz Marcos Prestigia o trabalho Do Miguel aqui Porque, Miguel Eu sempre digo o seguinte O artista começa pequeno, né? Ele cresce Alcança novos voos, né? Verdade Mas assim Mas a essência do artista Não pode perder, né? Com certeza, meu irmão É o local A raiz Aonde ele começou, né? Verdade, meu irmão Verdade Sertanejo de raiz O sertanejo romântico Porque é a essência da gente, né? Tá certo, meu irmão E o telefone pra Cholo? Põe, eu vou pegar a cola aqui Pega a colinha Isso Colinha é coisa boa, né, filho? Que às vezes o computador falha, né? Manda, Luiz Então, olha Pode ligar no 3424-0485 Ou 9-6067-0434 Ou 4029-1034 Bacana Fala com o grande compositor Paulo Nascimento Tá bom, meu amigo Luiz Luiz, eu quero agradecer o seu carinho Dizer pra você o seguinte, meu irmão As portas do meu programa Obrigado Vão estar sempre abertas pra você Volte quantas vezes você quiser Quantas vezes você desejar Tá bom? Eu quero agradecer E vamos agradecer também A menina do som A Andréia, a Janaína A Andréia, a Janaína Obrigado, Andréia Obrigado, Janaína Que é muito importante isso aí E agradecer ao Sebastião Que Tá jóia Que trouxe nós aqui Obrigado, meu irmão Obrigado, meu irmão Vai com Deus, viu? Aquele abraço E satisfação Valeu, sucesso pra você Tá aí, gente boa Gente amiga, galera simpatia Galera alegria No sabadão das 16, 17 horas O programa Amigo Miguel E convidados Obrigado, viu? Meus amigos internautas Por que eu agradeço O seu carinho, meu amigo Minha amiga Porque eu aqui Diante dessa câmera Aí sem você Eu não sou nada Não é verdade? Então agradeço a Deus Em primeiríssimo lugar E esse carinho gostoso Maravilhoso Que vocês têm Para com o programa Amigo Miguel E convidados No sabadão Tá às 16, 17 horas É show, Brasil Eu chamo ao palco Ele Parceiro, irmão, companheiro Sebastião Ferreira Vem cá, filho Beleza, rapaz Que bom Boa tarde Miguel, como é que vai? Boa tarde Como está aí? Boa tarde, senhora Tudo bem? Tá tranquilo? Tranquilo Tranquilinho Tranquilinho Sebastião O meu castelhano É misturado com bairro, viu? Vamos chamar aqui no palco O nosso convidado especial Para a gente bater um papinho Rapidinho Você entrevistar Nós estamos chegando No final do programa, tá bom? Vamos lá Então nós vamos chamar aqui Vem até o palco Pode trazer a viola O meu grande amigo Luthier 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 Boa tarde, garoto Esse é o Luthier Amorim Esse é o Luthier Amorim Que prazer Obrigado pelo seu carinho Para a sua presença Muito obrigado Luthier Amorim Viu, gente? Uma figura simpática Esse é o homem Que fabrica e conserta Violões, guitarras, sanfonas, teclados Todo tipo de instrumento musical É com esse garoto e a sua equipe Obrigado pelo seu carinho E eu assim embaixo Pode contar um pouquinho aí Como você conserta os violões As guitarras Fala um pouco aí Da sua fabricazinha lá Com certeza Sim, obrigado Então, a gente tem uma oficina Aqui no Campo Belo Isso E meus filhos E o Elton Amorim Que é meu filho Ele é o especialista em sanfona Bacana Em concertos Em afinação Etc O Elton faz O Renato faz a parte de eletrônica Bacana E eletrônica Então faz toda a parte de pedais Tá certo E a gente trabalha lá com muito amor Faz um trabalho Que bom, né? Sério, entendeu? Se quiser seriedade Olha lá que a gente está lá para isso Trabalho feito com muito amor e carinho Faz as coisas com seriedade Para poder ter uma clientela boa E já faz um bom tempo Já faz um bom tempo Eu já estou na Olha só, olha só, gente Olha que maravilha Desde o início dos anos 90 Que eu faço isso Tá vendo? Olha aqui, olha Que coisa linda É uma pena que eu não sei tocar Obrigado Mas não é verdade? Parabéns, meu irmão Deixa o seu telefone Obrigado Telefone Lá é o 5049-2754 Fixo E também tem as redes sociais Que eu agora não sei de cor Não sabe Mas vamos fazer o seguinte Só ligando para 5049-2754 E a gente passa lá Tá bom? Eu quero dizer para você o seguinte O programa já está chegando aos finais Mas você já é meu convidado Do Sebastião e do Zezão Da Pegada do Vaqueiro Para vir mais vezes aqui no programa Para você, com certeza Contar um pouquinho mais da sua história Dessa trajetória belíssima, maravilhosa Como você conserta Como você recupera instrumentos musicais Tá bom, meu irmão? E obrigado por esse carinho E por essa parceria, tá bom? Eu que agradeço pelo convite meu Que é isso? O meu amigo Sebastião Que eu conheço há tanto tempo já Gente boa Tá certo Tá bom, querido Obrigado 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 Pode ficar aqui no palco Meus convidados, por gentileza Todos vocês aqui no palco Para a gente encerrar bonito Encerrar legal Minha irmã Tânia Você aqui do meu lado Aqui, meu irmão Eu como sempre Meus amigos e minhas amigas Eu encerro falando E o Sebastião Ferreira Hoje vai encerrar cantando Viu, Sebastião? Então tá aí, meus amigos Amigos e minhas amigas Eu quero agradecer Primeiríssimo lugar A todos vocês, viu? A todos vocês que participaram do meu programa Que deram esse brilho gostoso Maravilhoso no programa Amigo Miguel E convidados Meus amigos e minhas amigas Sábados aqui na minha Na sua Na nossa TV Sinec Uma nova onda Uma nova emoção no ar Daqui a pouquinho Vocês vão ficar e estar com ela Rosângela de Lima A musa do Caltri Sertanejo Ao lugar Acaba não, mundão Tchau, tchau, galera Até sabadão Se Deus quiser Fique com ele Sebastião Ferreira Pode ficar no palco Tem uma dona que não sai da minha cola A toda hora liga para me falar Diz que me ama Que está apaixonada E tá doidinha pra comigo namorar Eu disse a ela que sou um homem casado Estou cansado e tô pensando em separar No telefone ela diz que é toda minha Do outro lado da linha Gê-me pra me provocar Eu me perdoe se for falta de respiro Mas hoje eu vou dar um jeito Que essa mulher sossegar Ela não desiste, ela não desfruta É um dedo, sacuda, é um pega pra acabar Ela tá carente, tá desesperada Acho que ela quer dar uma aliviada Ela não desiste, ela não desfruta É um dedo, sacuda, é um pega pra acabar Ela tá carente, tá desesperada Acho que ela quer dar uma aliviada Sebastião Ferreira Ele não é dez, ele é mil Ele é show Brasil Tem uma dona que não sai da minha cola A toda hora liga para me falar Diz que me ama, quer estar apaixonada E tá doidinha pra comigo namorar Eu disse a ela que sou um homem casado Estou cansado e tô pensando em separar No telefone ela diz que é toda minha Do outro lado da linha Gê-me pra me provocar Eu me perdoe se for falta de respiro Mas hoje eu vou dar um jeito Que essa mulher sossegar Ela não desiste, ela não desfruta É um dedo, sacuda, é um pega pra acabar Ela tá carente, tá desesperada Acho que ela quer dar uma aliviada Ela não desiste, ela não desfruta É um dedo, sacuda, é um pega pra acabar Ela tá carente, tá desesperada Acho que ela quer dar uma aliviada Ela não desiste, ela não desfruta É um dedo, sacuda, é um pega pra acabar Ela tá carente, tá desesperada Acho que ela quer dar uma aliviada Ela não desiste, ela não desfruta É um dedo, sacuda, é um pega pra acabar Ela tá carente, tá desesperada Acho que ela quer dar uma aliviada Sebastião Ferreira É sucesso Brasil Obrigado galera É sucesso Gianni E aí Mas se você quer dar uma aliviada Agora Eu come scaling Amém.